O Brasil convive com uma realidade que parece fazer parte lá do passado, Ana, mas é muito presente a falta de registro civil. Segundo o governo, essa condição atinge quase 3 milhões de pessoas em todo o país. Pois é, Roberto, esses números fazem parte de um estudo divulgado nessa quarta-feira. E para reverter essa situação, foi criado um comitê que reúne representantes do governo, estados e municípios. Em pleno século XXI, era dominada pela tecnologia, internet e comunicação digital, 2,7 milhões de brasileiros não possuem registro de nascimento. A maioria se encontra nas regiões norte e nordeste, ou entre populações indígenas ou muito vulneráveis. Os dados são no Censo 2022, divulgados no começo deste ano. Estamos falando de indígenas, quilombolas, ciganos, povos de terreiro, ou seja, grupos sociais específicos no qual também há uma prevalecência do subregistro. Diante deste cenário, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania criou um comitê com o objetivo de localizar essas pessoas em parceria com órgãos federais, estaduais e municipais e levar os documentos básicos até elas. É muito oneroso o cidadão indígena sair lá da comunidade indígena e se deslocar quilômetros e quilômetros para chegar na cidade mais próxima. Então temos que pensar isso. Esclarecimento, segurança jurídica e soluções logísticas, porque senão a gente não vai conseguir combater o subregistro civil para os povos indígenas. O registro civil é o primeiro passo rumo à cidadania. Com a certidão de nascimento, o cidadão ganha nome, sobrenome e nacionalidade e obtém a carteira de identidade, o CPF, e a carteira de trabalho e previdência social. Somente quem tem esse registro de nascimento pode fazer a matrícula escolar e se cadastrar em programas sociais. Trata-se de uma missão de resgate ou de acolhimento. É um trabalho muito grande para ser feito. A cobertura plena, total, desse direito a todos e a todas as brasileiras, indistintamente de credo, indistintamente de pertencimento, indistintamente de pertencimento de identidade étnica e racial e da região de onde a pessoa vem. A ordem é zerar a lista dos chamados invisíveis. O comitê criado trabalha em várias frentes. Uma delas é conscientizar a sociedade para o problema. Daí a decisão de lançar uma coletânea de pesquisas sobre o registro civil na formação do povo brasileiro. Tudo para facilitar a tarefa de levar uma fração de cidadania a quem não tem direito nenhum. Como o Estado pode chegar na ponta do sistema para garantir esse direito desses grupos específicos e outros também.